Música Retornando com Sociedade de Ação, desta quarta-feira, dia 13 de abril, hoje recebendo a Liga de Combate ao Câncer. Mas antes, vou falar do quadro Agenda Positiva. Esse quadro que diz, faz propaganda das inúmeras atividades das entidades da nossa região. Aos sábados, por exemplo, o brechó do Centro de Valorização da Vida, CVV. O CVV faz um brechó na Avenida Pedro Adams Filho, 4859, bem na área central de Novo Hamburgo, bem próximo ali ao posto Corveta, para quem conhece. De nove da manhã ao meu dia, o brechó do Centro de Valorização da Vida, essa entidade que ajuda inúmeras pessoas a não praticar o suicídio, a não praticar o suicídio. Ação Entre Amigos, a famosa rifa da Associação de Apoio a Portadores de Fibrose Cística do Rio Grande do Sul, a MUCORS, que vai rodar uma rifa no dia 31 de abril agora. E essa entidade, ela ajuda a portadores de fibrose cística, que é os custos mensais de um portador dessa doença com remédios, chega em torno de 12 a 15 mil reais. Então, essa associação faz o meio de campo para com o governo ajudar, no fornecimento de remédio para essas pessoas em todo o estado, e a sede aqui no Rio Grande do Sul. A rifa, primeiro prêmio, TV de 32 polegadas de LED. Segundo prêmio, uma cafeteira. Terceiro prêmio, uma sanduicheira. O valor é apenas 10 reais. Anote aí o telefone para ajudar a MUCORS. 3035-6870. 3035-6870. Temos o brechó solidário da AMO Criança, Associação de Assistência em Oncompediatria, lá localizada na Rua Vidal Brasil, 1695 Barra Imburgo Velho, bem próximo ao Hospital da Unimed, como ponto de referência. Telefone de contato 3582-4800. Esse brechó, segundas, quintas-feiras, de 8h30 da manhã às 11h, e também de 1h30 da tarde, até às 5h da tarde. A Comunidade Terapêutica Desafio Resgate Jovem, localizada lá na Rua Henrique Eutz Neto, bairro São José, número 80, bairro São José, toda primeira sexta-feira do mês, ela faz um rodízio de pizzas e batata frita. Pizzas e batata frita a preço de R$ 20,00 apenas. Comunidade Terapêutica Desafio Resgate Jovem, ajuda inúmeras pessoas a saírem da drogadição. Lá no bairro São José, Rua Henrique Eutz Neto, número 80. Telefone de contato 3556-1599. 3556-1599. Continuar a conversar, então, com a vice-presidente, segunda vice-presidente, Virgina Engel, e também a coordenadora do evento, o terceiro Dançando Pela Liga, a Liga de Combate ao Câncer, fazendo um evento hoje, para quem não pegou a primeira parte, no Teatro Pascual Carlos Magno, um grande evento de dança, 160 bailarinos. Em torno de 170 a 180 bailarinos vão participar desse evento. R$ 25,00 o preço do ingresso. Isso mesmo, R$ 25,00. Antecipado e no local, R$ 25,00 também. Abertura da bilheteria, 7 horas da noite. 7 horas da noite, início do espetáculo, às 20 horas. Dona Virgínia, como a Liga sobrevive? Eu fiquei, literalmente, apavorado pelo número de pessoas que vocês ajudam. Então, remédios, alimentação, vocês precisam de muita ajuda, passagem, vocês precisam de muita ajuda. Como é que as pessoas podem ajudar e o que vocês mais precisam? A sustentabilidade da entidade através de projetos sociais, se faz muito projeto, venda de camisetas, temos o nosso brechó, que ocorre todas as quartas-feiras, na sede da Tupi. Rua Tupi, 758, primeiro andar. Brechó da Liga de Combate ao Câncer. Quarta-feira? Todas as quartas-feiras, das 10 às 16. 10 horas às 16. Vendemos roupas, calçados, material de casa, bolsas, sapatos, enfim, tudo que se é doado. Então, vendemos camisetas da Liga, arrecadação de tampinhas plásticas, que estamos fazendo uma campanha. Muito boa essa campanha. Minhas PET, é. De leite? De leite, suco, refrigerante, estamos recebendo doações. Vocês recebem as doações, vendem e reverte para... E o dinheiro para a Liga. E a gente vive de eventos e mais doações, né? Então, a gente aceita leite integral em pó, aveia, gelatina, fralda, tudo na Liga, se recebe para os pacientes. E também temos uma conta, uma agência que eu posso dar aqui, que a gente aceita dinheiro. Qual é a agência, qual é a conta? Deixa eu falar aqui. Pode falar. Com licença. Agência bancária, anote aí. Vou dar um tempo de 3 segundos. pegou papel, caneta, pegou. Caneta está funcionando? Às vezes a caneta não funciona. Caixa Econômica Federal, Caixa Econômica Federal. E o bom é que até em lotérica pode fazer. Até em lotéricas. Agência 3140, Caixa Econômica Federal, Agência 3140. Conta corrente. 0, 3, 0, 0, 0, 4 zeros. 0, 3, 4 zeros. 0, 0, 0, 0, 51, traço zero. 51, traço zero. Agência 3140, conta corrente. 0, 30, 0, 0, 0, 5, 1, 0. É isso? E qualquer dúvida estamos no endereço no Hospital Regina ou na Tupi e pelos telefones da Liga. Aceitamos qualquer doação. Quais são os telefones da Liga? 30, 36, 15, 90. Pegadinha. 30, 36, 15, 90 ou? 5, 9, 5, 14, 90. 3, 5, 9, 5. 14, 90 no Hospital Regina. Às vezes falamos em doações em dinheiro, mas as pessoas podem doar um abraço, doar um carinho, a palavra de apoio, né, dona? Exatamente. Lisete. Que nem os nossos bailarinos hoje, não é? Eles vão doar a arte que eles mais amam, que é a dança. Então, eles vão se doar. E a gente, no nosso evento hoje, a gente conta com esta arte que é tão linda e que eles tanto admiram também de assistir de outros colegas que vão estar se apresentando. Então, essa doação da parte dos bailarinos, isso faz com que a gente tenha uma corrente muito grande e faça um trabalho muito lindo de solidariedade para com quem precisa, que são nossos pacientes, que dependem dessas verbas que a gente vai arrecadar. Eu penso nos pacientes e nos familiares, né? Às vezes a gente está no nosso dia a dia, reclamamos muito do nosso cotidiano. Verdade. E tem muitas pessoas passando mal e passando diariamente com problemas sérios de saúde. Fome, doença, né? E a Liga faz esse papel de minimizar essa dor, né, dona Vergênia? Verdade. Há quanto tempo a senhora está na Liga? 16 anos. 16 anos praticando o bem. Pessoas com 16 anos... Entrei com a minha filha também. Com a sua filha. Mas teve algum problema de câncer na família? Não, não. Ela participou do baile da Glamour e me puxou também. As jovens estão puxando as mães. Puxando as mães. Inclusive, assim, uma captação boa de voluntárias que a Liga tem é com esse baile da Glamour, que então as mães das meninas que participam, elas automaticamente acabam entrando como voluntárias e acabam se engajando nesse movimento, se doando e fazendo alguma coisa. Nós temos algumas imagens, Alex? Temos? Não temos? Não temos hoje nenhumas imagens? Nós não temos hoje nenhumas imagens, mas nós vamos futuramente trazer a Liga novamente, trazer imagens da Liga Feminina de Combate ao Câncer, que com certeza faz um baita trabalho na nossa região. Dona Virginia, 16 anos fazendo o trabalho do bem, isso dá uma paz interior. Eu sempre falo, as pessoas como a senhora, como a dona Elisete, que está menos tempo, 3 anos, mas praticando o bem, acho que começa a construir mais como um tijolo, uma casinha no céu, né? É verdade. Eu tenho tijolinhos. Eu acho que eu já tenho a minha. Já tem? Já, já. Com piscina, churrasqueira. Sim, sim, já tenho. E o bom é que a Liga ou a telespectadora, a cada ano, vai desenvolvendo trabalhos diferentes, projetos diferentes, se ampliando, né? Sim, sim. A nossa Liga está uma empresa, né, Elisete? É verdade. É uma empresa. E a dona Elisete? É muito trabalho. A gente trabalha, mas é muito trabalho pela frente e estamos abertos a receber mais voluntárias. Tem trabalho pela frente. No início, a gente falava só uma hora por semana vamos trabalhar. Uma hora era o bom, mas agora a gente não consegue mais. É muito trabalho. A senhora, o seu cotidiano tem alguma profissão? Trabalho em outro espaço? Não, estou aposentada e cuido de netos. Três netos. 100% Liga ou 97% Liga ou 3% dos netos. Agora, esses três anos, eu tenho que me dedicar à Liga. Mas a dona Elisete estava conversando comigo, dona Elisete, arquiteta. Dona Elisete, o seu dia deve ser antigo. Lembra do Unibanco 30 horas do comercial? É, mais ou menos. Acho que o seu dia deve ter umas 30 horas, né? É, às vezes falta, às vezes falta horas no meu dia realmente. Eu tenho uma empresa de arquitetura e trabalho realmente o dia inteiro nessa empresa. E, além disso, eu tenho uma filha de 11 anos que precisa de toda atenção. Tenho uma filha de 18, que é a Gabriele. E, mesmo assim, a gente acha tempo para ajudar a Liga, sim. E a gente se doa, porque isso faz um bem enorme para a alma, para o coração, né? Isso te dá um alimento diário. Um momento que tu consegue te doar, fazendo alguma coisa pelo outro. Depoimentos como esse, eu quero passar para você, telespectador, que às vezes reclama da vida. Doe um minutinho, uma horinha do seu tempo para praticar o bem ao próximo. Sim, vale a pena praticar o bem ao próximo. Nós estamos sendo bombardeados cotidianamente com notícias ruins, na área política, na área policial de violência. Então, vamos ampliar a corrente do bem. O programa Sociedade de Ação é isso. É trazer pessoas que praticam o bem ao próximo, que tiram vários minutos da sua vida pessoal para praticar o bem. Dona Virginia Engel, segunda vice-presidente da Liga, muito obrigado por estar aqui na Sociedade de Ação. A Liga que agradece. Sim, dona Lizete, muito obrigado. Gostaria de falar também das escolas que vão participar conosco. Agradecer a essas escolas e a todos os bailarinos que, através dessas escolas, vão estar no palco hoje. As nossas parceiras, então, Alegro Balê, Balê Vera Bublitz, de Porto Alegre, Carpe, Entos, Cia e Dança, Estúdio do Corpo, Maria Bailarina, Mauro Schneider, de São Leopoldo e Rita Ribeiro. E a gente tem procura de outras escolas que querem participar, mas estamos aí pensando em como fazer isto no próximo ano. Então, estamos abertos também a outras escolas nos procurarem e se engajarem nesse movimento. Oito horas da noite é imperdível. Terceiro, Dançando com a Liga, Centro de Cultura de Novo Hamburgo, ingressos a R$ 25,00. Obrigado, dona Lizete. Obrigada a você. Obrigado a você, telespectador, pela audiência aqui na Sociedade de Ação. Nosso programa sempre em nome de Chico Ferraz Automóveis, na Avenida Pedro Adamas Filho, 3921, bairro Pátria Nova. Anote aí o telefone de contato, 3065-1107. 3065-1107. Estrepo, assessoria e direito imobiliário. Especialistas em questões imobiliárias e tributárias, ações civis e família, na Rua 24 de Maio, 545, bairro Vila Rosa. Anote aí o telefone, 3273-8880. 3273-8880. E também, Recanto Tropical Garden, tudo para o seu jardim. Tudo isso na Avenida Vitor Hugo Cunz, 1386, bairro Hamburgo Velho. Telefone de contato, 3097-4414. Eu fico por aqui, continue com a gente, venha o Momento Ginástica, logo após o Jornal do Meio Dia. Retorno, 11h30 da manhã, ao vivo, na sexta-feira. Um beijo no seu coração e pratique o bem sempre, tá? Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.